Não, explana do dia, explana do dia, explana do dia, ah, tô tomando culo, porra Olha só, tava o Drizzi dirigindo, o Patife do lado Aí eu falou pro Patife, falei, Patife vai pra trás pra ele entrar aqui na frente A mina entrou ali, só que não era a mina, ela falou assim Aí o Patife falou assim, ô Drizzi, acho que essa porra daí não é essa parada aí que você tava pensando Aí o Drizzi falou, ah foda-se, não sei o que, do jeito que eu tô vai qualquer coisa Exatamente Falou Falou Mentira Não, 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 manda porra, achei que era uma mulher também Aí mandei pra dentro, aí a gente chegou lá, ah o Patife, porra, é um homem, eu falei, porra, é um homem não dá não Ah o Patife, ah, e entrou pra lá, aí não viu mais não É lógico, é lógico, esse cara ia me fuder, é que só eu não tava no bagulho Por favor, vai, Drizzi Eu sou o único que ficou de fora, esse cara ia me fuder, conto pra eles aí, ô Drizzi O Ianinha tá ligado também, o Ianinha nem tava lá, ele falou, não vou sair porque o Drizzi Não Eu nunca saí em casa, meu amigo, vai tomar no cu Você tá ligado que o Ianinha não foi por sua causa O Ianinha não foi por causa dessa causa Eu fico um dia longe, aí todo mundo já começa a inventar a história de mim Não, e ó, pode lembrar, o Stereo tava com diarreia, o Stereo tava com diarreia e falou, ó, não vou, né Não, Stereo, cagou no trabeco o Stereo Não, o Stereo nem foi O Stereo nem foi Tá comentando a história aí? Moleque, playboy, panqueiro, sexo, anão Temos um ruxadeirinho aí, bobão Não, o Guerreiro aí tá muito abusado Não Pula atrás do Dan É, trecho, trecho Tem dois aí, tem dois aí Ai Ah, tomei nas costas, de baixo Ah, que merda, velho Ah, foi ele que me rushou É o mesmo time, mano, é o mesmo time É o mesmo time Moleque, que perfeito Maluco me matou sem ar, mó que bugado aqui, hack Esse jogo aqui é os bugs Ah, melhor sem... Sério, mano Que? Alguém vai de... Alguém tem que ir de Valky aí, time Eu vou aqui, eu sou o que boto a melhor câmera Ué, não é a Valkyrie oficial aí, putz? Melhor câmera do mundo? O juiz das câmeras Não, eu sou o melhor Valkyrie do mundo, desculpa Não, 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 você vai ver o que eu boto a câmera agora aqui Mas é que eu tô... Eu quero jogar de Aegon nesse mapa Não gosto de jogar de Valkyrie aqui não Moleque, playboy, porque... Tu, tu, ru, 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 ru Oh, informa lá em cima comigo Nas paredes de cima Vai, 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 vai Que é bom, vai, que é bom Moleque, playboy, banqueiro Segue o farão A chatuba de medita Põe o sexo Oh, tem que reforçar a cozinha ainda, queridos Põe, gente, ninguém fortificou a cozinha, hein, caralho Nova câmera ativada e operando Eu posso parar de se preocupar com as granadas Foi aí, Uninho? É, foi lá na frente da garagem, na frente da garagem Lá do outro lado Eu fiquei aqui da torre Oh, eu vou reforçar a cozinha, eu vou Valeu, Uninho Tô avançado aqui embaixo da torre Tá embaixo de mim, já Ah, é Blackbeard Tá aqui, tá aqui, Jani? Tem dois aí, Starin, tem o meu Blackbeard também Eita porra Tá aqui Falta um colete, velho Alguém não pegou o colete, hein Os dois estão aqui Tá ótimo Malando Morri Garagem, garagem Acho que quatro entradas Tão dois entrando aí pela lateral aí Essa sala aí tem dois aí na esquerda, eu acho Eu acho que eles vão entrar por aqui ou pela torre Eu acho que eles vão entrar por aqui ou pela torre Eu acho que eles vão entrar por aqui ou pela torre Tem nego pelo outro lado lá, tem nego por trás, tem nego na torre Em cima de você, Pati Em cima de você, Pati Não, 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 estão estourando Estão estourando a porta Na frente da porta ou na frente da janela Ou na frente da porta ou na frente da janela Aí, Pati Aí, Drizze, suas costas, pô Cuidado, Drizze, cuidado Ah, eu derrubei, derrubei o Blackbeard na janela A frente da janela ele caiu Eu vou atar onde? Vai restar o cara Ó Tá no chão Caiu na janela da esquerda Caiu na janela da esquerda Dá pra matar por dentro Porque ele, a perna dele tá pra dentro Tá restando ele ou? Acho que tem um marcando na janela aí Acho que tá, acho que tá Vai Acho que já restou já Já restou, eu ouvi ele andando Ah, que c** Acertei bala ali no cara Eles tão por baixo aqui, pelo esgoto? Marca, 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 Marca as câmeras que eu botei aí, velho Não, em cima, Pati Quando eles entrarem, quando eles descerem na torre aí me avisa que eu tô embaixo deles aqui Drizze Estão mudando rápido as câmeras aí, porque tá bem perto daqui onde a gente tá, mano Ah, sou Vai, sou Na direita, sua e o Pati tem Na janela e na porta Tô me cuidando Não, na caia na janela, Pati Dali não tem como matar não É o Belly que acertei um tinho no umbigo Ó, na porta tem, tô vendo que passa na porta Estão os dois ali então, estão os dois ali então, né Pera passar, Pati Tem uma câmera do... Ó, jogou drone, jogou drone Tá acabando o tempo Vai ter que ruxar aí, tem barbed wire ainda Acho que vai entrar na janela, se entrar eu aviso, Pati Tá Ahem Já vira metendo a água Entra na porta, mas espera passar, Pati Espera passar, ele tá em outra direção, Pati Calma, calma Tá de costa, Pati Pega ele agora, os dois de costa Vai, 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 vai Os dois de costa Os dois de costa Boa, tem também, de opa Ih, boa Pati Boa, Caralho A câmera boa aí né mano? Nossa a câmera ali ficou boa, mas foi a unica também. Foi a unica da vida, a primeira. Eu tô vendo, é foda mesmo. Não, eu sou a Valkyrie, eu me dou o direito de avaliar câmeras. Que nem um ratão, um ratão é cheio de falar, as minhas câmeras, eu sou engenheiro. Vai de termite gente, vai de termite gente. Ninguém entra naquilo ali velho, sem ser notificado, e vê a câmera. Não, aquela câmera ali na caruda, porque os caras são ruins mesmo, se qualquer um tivesse visto que ela ia dar um babo aquela porra. Tá na caruda não rapaz, tava no glitch. Olô, o Duduinha vai tomar ban. Hoje é a hora que eu liguei a primeira, segunda partida mano, O Fairfax banei uns 10 nego, aí depois nunca mais. Falei, caralho, o Fairfax começou a funcionar. E agora nunca mais. Eu acho que o funcionário da Ubisoft ligou o PC e falou, ah, vou banir uns aqui né? Aproveitar que eu liguei esse PC, banei o 10 e vc saiu do PC de novo. Aproveitar que eu liguei esse PC faz uma semaninha aí que eu não... O cara banei o 10, aí tocou o celular, ele voltou pro Whatsapp e deixou. Aí ele falou, pô pessoal, acho que foi assim, pô galera da Ubisoft, vamos abrir aquele e-mail de denúncias de hack, Aí tinha um milhão de meses e falaram, ah meu, foda-se isso aí. Isso aí já não tem mais jeito não. Desculpa de 10 primeiros. Desculpa de 10 primeiros. Moleque, playboy! Puta! Ó, peraí, peraí, eu acho que não vai... Tem que tomar cuidado com vocês no moleque. Garagem, dá pra entrar pela garagem, vamos entrar pela garagem lá. É chato, velho, puta que ele pareu, mano. Vou dar a volta pra entrar pela garagem. Não precisa ir pela garagem não, mano. Ah, não, eles estão torres, né mano? Não, eles estão onde a gente está, velho. Então, é torre, é chato lá. Ó, tem um cara lá no último andar da torre. O bagulho é entrar na torre e estourar o andar de cima e o andar de baixo ali com o Thermite, velho. Oi, Estelinho. É, Estelho. Oi. Ah, mano. Tá direito, Estelho, deita ali. Ah, nossa, mano. Eu tô já. Bota aí, bota aí, bota aí, deixa eu ver o estéreo. Moleque, playboy, funkeiro, sexo. Ó, a Valkyria tá na ponte em cima. É uma ponte que vai pra todos. Eu na terra, eu na ponte, eu na torrezinha lá na pauta. Tá botando a câmera da Valkyria aí, cuidado. A Sony tem uma câmera, viu, Pati? Ficaram com a câmera. Ficaram com a câmera. Peguei. Se liga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Eu vou. Tem na nossas costas, hein. Tem que na nossas costas ali. Dronando ali na, 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 na escada. Na escada que desce pra baixo, olha lá. Tem, Pati. Pra... Ficaram aí. Tem na torre e tem a Valkyria na, na ponte da torre. Tem uma câmera do todo direito a gente filmando. E, Ana, o guerreiro tá aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó, Valkyria saiu, ó. Valkyria tá aqui. Olha ele aqui, ó. É Bandit lá, velho. Não é Valkyria, não. Valkyria tá dentro, Pati. Tô à direita aí, ó. A janela que cê tava aí à direita. Ela tá dentro. Tô marcando essa janela aí. Pode suspender a proteção da sala. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Resta um agente das forças. Boa, valkyria. Ah, me pegou, velho. Nem vi da onde? Da torre, lá. Tá na torre, velho. Tá na torre. Arca a porta abaixo. É, mano. Boa, time. Caralho, o cara não morre, velho. Mano, hoje eu já morri dez vezes pra C4, velho. Só tô morrendo pra C4 hoje. Já veio uma C4. Hoje eu tô feliz, já. Aquele dia eu tava matando todo mundo na C4. Hoje é o dia do caçador. Ó o Quirene. Ai, Dudinha, Dudinha. Vamo lá, hein, Dudinha. Avaliando câmeras. Pare, mano. Ô, Duda. Ó o Quirene. Dependendo do lugar, eu te ensino um spot legal. Vai. Vou revelar meus segredos. Não, rapaz. Aqui eu dou aula, meu irmão. Ih, eu vou criticar, hein. A aula de crítica. Crítica gratuita aqui não pode ser, hein. Tem que ver, tem que avaliar com precisão. Nossa, esse cara é muito babaca, mano. Maluco, mó chato, mano. Esse cara fica provocando. Ô, Dudinha. Vem cá, Dudinha. Rapidinho. Só duas câmeras. Ó. Tá. Ó o cara, ó o cara. Você vai abrir aqui. Aí você vai correr ali pra fora. E vai jogar as câmeras externas, grudadas nas paredes do alto, tá? Então, mano, tem que ser rápido. Jogar umas aqui nas esquininhas e uma lá na frente na torre lá, beleza? Vou deixar aberta aqui pra você. Aí quando você voltar eu fecho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa. Me matou, mano. Maldade. A maldade, sério. Ah, sério, Stério? Para ficar com medo, só vem e pujona, porra. Vem, vem, vem. É, só que aí você faz isso e a gente perde. Contêiner biológico, bom. A gente vem na parede do nosso negócio. O cara tá acerto, Stério. A a verdade te magoa, Stério, seu lixo. Eu vou. Eu vou ficar aqui, quietinho. Ah, estou Stúlio. Caramba. Aí, ó. Já tomei, Stério, aí. Está vendo? Perdemos, Stério. Foi culpa minha? Dois a menos agora. Se tivesse o Iona, o Iona ia marotar no meu lugar ali e ia matar todo mundo. Vai nem marotar. O Iona é mó bobo, mano. Não vai piorar não, velho. Se eu perder esse vídeo vai tomar no seu custo e vai me pagar. Aí, ó. Estamos perdendo já a porra do container aí, ó. Aí, Pati. Por isso aí, Pati. Não tem como não. O Iona é muito babaca. Ah, na moral. Um aliado restante. Ah, não. Eu fiz errado. Não era denunciar comportamento suspeito não. Caralho. Cadê ele clicar? Não dá pra quicar o estéreo? Eu fui mandar quicar o estéreo. Eu denunciei também. Eu denunciei também, filho. Você viu o Charo, mano? Eu fui mandar quicar o estéreo e mandei denunciei, denunciei. Denuncia não, gente. Três denunciaram. A história vai ser bonita aí. Vai, vamos jogar sério então. Agora eu vou matar o Iona. Ai, ai. Porra, estéreo. Não, isso é mó babaca. Não, para, estéreo. Sérgio que o seu amigo do Iona é pra quê? Vai matar o Iona, mano. Vai jogar sério. Vai brincar. Nem o Zigueiro mata o Iona e você quer matar, velho. Porra, você tá tirando. Se você carregasse, beleza. Mas tá ali sofrendo pra fazer um 6 barra 3 ali. Eu não matei 6, mano. Então, mas não é assim que carrega. E matou o Iona também, não? Porra, o Snife não consegue matar o Iona, o Zigueiro você quer matar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai matar o Iona no mesmo time mesmo, né, velho. Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Eles matam... A gente mata o nosso segundo, vocês matam o segundo de vocês. Justo. Calma, o molecada. Ó, espera eles atingir primeiros. Eles datingirão e esses irmãos. Não, 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 não vamos matar o Iona, não. Deixa eles matar o maluco e não vamos matar ninguém, não. Pó na bunda. Tá maluco. Sérgio. Localize o container biológico. Figa em frente, olhe para o lado, se liga no Iona, tá carregando. Aproveitei, mano. Fiquei igual uma triclaziando as balas, e aí o... o Nil. Pô, não. Pior que quando tava calor, mano. Tava sem sol, mas tava um puta bafo. Moleque, playboy, funkeiro, sexo anal, a chatuba de bisquita come o bico de geral. Localização do container biológico... Olha que os caras marotando ele de novo, hein, mano. Ah, não mataram o cara, não mataram o cara. Iiii... O Pati fica confiar em qualquer um, né, mano. É, a Martins acha que a vida é assim, hein. É, muito inocente. Ah, eu acho vantagem matar um cara de um aleatório de lá, em troca de a gente matar um pro player daqui. Ahn... Onde é que tá essa porra aí? Eu tô... eu tô strafando, tô aqui. Abaixo, mano. Tá ligando. Ah, é verdade, mano. Tô com drone aí. Drone ativado. Eu tô dronando em cima, tô dronando em cima. Em cima de vocês não tem ninguém, talvez nem no quarto. Carregando. Tem ninguém em cima não, tem ninguém em cima não. Vocês acharam o container biológico, vão até sua localização Vem, Ana, vem, 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 Ana Ah, me pegou Foi de cima, foi de cima, foi de trás Foi de trás C4 de novo não, vai tomar no seu cu, né mano O cara já colou o C4 no meu cu aqui Quebra aí, quebra aí Mateu o dock Tem mais um lá embaixo Quem que é o que tava em cima? Tem mais um aqui, ó Era o pulso, já matei, já matei A Blackbird tava dentro daquela salinha que vem à direita Descendo à direita A Blackbird era eu Eu sou a Blackbird Foi mais um Foi todos O time Eita, Patife Batota Antibatota não me pegou não, querido Se liga, agora ele chegou de vez Ah mano, já sei porque o leitão não tá funcionando, não botei o chaveirinho nele Ah, o maluco muito chorão Tá doido, tá doido Eu sou o amor que esse maluco muito torná falou Eu sou a Scott Eu sou a ceitinha que a gente temician